Os florais são recursos totalmente naturais, sem contraindicações e que são capazes de ajudar absolutamente todas as pessoas. Bebês, crianças, gestantes, homens, mulheres, idosos, todo mundo. E você pode estar se perguntando, mas como que os florais são capazes de ajudar todo mundo? Porque eles equilibram a causa dos nossos problemas, eles agem na natureza humana, no equilíbrio da mente, das emoções, dos sentimentos, da personalidade. E como isso tudo é a base para todas as nossas escolhas, ações, comportamentos, nosso estado de espírito, as possibilidades com o uso de florais se tornam amplas, e com eles nós conseguimos efetivamente mudar para muito melhor. Pense numa pessoa que não consegue ter paciência e ela explode com as outras pessoas. Ela não consegue se controlar na hora que acontece alguma coisa que ela não gosta, e ela começa a gritar, a xingar, ela pode até descontar sua raiva em objetos. Mas depois que passa a sua raiva, que ela consegue pensar no que ela fez, ela se arrepende. Ela percebe que essa não é uma boa forma de responder às adversidades, porque as pessoas ficam magoadas, acabam se afastando dela ou revidando em outro momento. Mas o problema é que, por mais que essa pessoa tente mudar, ser uma pessoa mais calma, mais pacienciosa, ela não consegue e acaba repetindo esse padrão. O floral de bar em patins possivelmente ajudaria muito essa pessoa. Ele ajudaria ela a liberar toda a tensão, a controlar os seus impulsos e a sentir-se verdadeiramente mais tranquila, até mesmo frente a situações desafiadoras. Então, ela conseguiria agir diferente com as pessoas à sua volta e melhorar o seu relacionamento com elas. A escolha dos florais, que vão ser realmente efetivos, depende do contexto de cada pessoa. O princípio básico da terapia floral é tratar a pessoa, não o problema em si. E por isso que é um tratamento realmente efetivo, porque se concentra no que cada pessoa realmente precisa para retomar o seu equilíbrio interior e assim refletir esse equilíbrio em sua vida como um todo. Para cada situação desafiadora que você enfrentar, com certeza vai ter um floral para te ajudar.